Música Temperos de cinema, estamos novamente aqui nessa nossa temporada aqui de 2024 E nesse mês, como eu falei, a gente está comentando filmes que têm chefes como personagens principais A Sandra está aqui com a gente, nós estamos aqui no estúdio da Difusora E a Sandra, como é uma chefe que gosta muito de cinema, é a pessoa certa para comentar esse tipo de filme Sandra, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente no Temperos de Cinema Eu que agradeço, Fátima, quero agradecer a todo mundo que nos ouve e que nos assiste Nossa, e também pelo sucesso dos programas, tem sido, muito obrigada mesmo Tem sido, tem sido muito legal mesmo Hoje nós vamos comentar o filme Burn It, Pegando Fogo, que no Brasil é esse o nome Exato Ele conta a história de um chefe, o Adam Jones, que já foi um dos mais respeitados chefes de Paris Mas ele teve um envolvimento com álcool e drogas e fez com que a sua carreira fosse ladeira baixo Aí ele ficou um período isolado em New Orleans e depois ele parte para Londres Disposto a recomeçar a carreira e conquistar a sonhada estrela do Badalá do Guia Michelin Para tanto, ele conta com a ajuda de uma equipe muito boa, né? E um amigo que gerencia um restaurante numa capital britânica e que quer ajudá-lo Mas ele tem um temperamento bem difícil Então, as coisas não são tão fáceis como ele pensava Sandra, você que conhece bem essa carreira, com essa carreira estressante de chefe Você acha que ela pode levar a situações como essa do filme, do uso de droga, de álcool, remédio? Olha, Fátima, é bom, eu tenho 35 anos de carreira, né? É Eu tenho dentro da cozinha, hoje eu comecei com 19 anos Eu comecei com 17, na minha casa, vendendo pão e bolo e de banana Com 12, 13, 14 anos Com 17 eu montei meu primeiro buffet E eu vivenciei dentro da carreira gastronômica Muitos fatos como esse, né? Do Adam, né? No filme Primeiro, porque quando você se torna um chefe de cozinha Você, na realidade, você é um cozinheiro, né? Antes disso, antes de chegar lá E pra você, é uma carreira como qualquer outra carreira Porque tem os seus brilhos, tem as suas dificuldades também Só que a carreira de cozinheiro, ela é uma carreira que você, assim Se você tiver 4, 3, 4 horas Você viu o comentário deles nos filmes, né? Que eles saiam da cozinha 2 horas da manhã Ia pro bar, né? Ia pros pubs E ficava bebendo até 7 horas da manhã Que era o horário que ele tinha que voltar pra trabalhar, né? Às vezes ficava assim O comentário que me chamava muita atenção dele Eles falavam Eu fiquei de ressaca durante 5 anos, né? É Porque eles não... Era uma dificuldade Só dormia ou só parava Quando realmente o corpo não aguentava mais, né? E o que que acontece dentro da cozinha, Fátima? A gente tem uma carga emocional absurdamente forte Porque você tem que agradar todo mundo, né? Você é o responsável por todos os colabores Você é responsável pelo sucesso do restaurante Pela comida boa Você é responsável pelo lucro, né? Você é responsável, né? Pelo... Pela... Você tem a responsabilidade de agradar também os donos, né? Os investidores, né? É, a pressão é muito grande A pressão é absurda Então, a pessoa, ela quer trabalhar, trabalhar, trabalhar E aí, o que que acontece? Chega uma hora que você... Ou você, né? Parte pro lado, né? Ruim da coisa Que é o uso das drogas, né? De você tomar os arrebitos pra ficar acordada Igual muitas vezes eu vi, né? Da minha época que eu trabalhava com chefes de cozinha, né? Que eu não vou citar o nome aqui Mas, assim, ele é extremamente famoso Hoje tem programa de televisão e tudo E que a gente só via pessoa bêbada Praticamente, né? Porque a pessoa... É primeiro que tem o brilho, né? Quando a pessoa começa a ficar muito famosa Tem muita gente que não lida com essa questão, né? De você ser uma estrela, né? De você ir em todo lugar que você vai Tem aquela questão, né? Das pessoas te querendo Querendo tirar sempre uma vantagem de você E tem muita gente que não lida bem com isso E outra coisa, realmente É o fato da carga emocional e da responsabilidade E a terceira coisa, Fátima Justamente é o fato de que A comida e a bebida Ela está muito ligada Ela combina, né? Ela combina, ela harmoniza Ela harmoniza Exatamente Então, se você não tiver muito cuidado Todo lugar que você vai É uma taça de vinho É uma espumante É uma... Todas as reuniões que são feitas Porque até mesmo a gente Toda reunião que a gente faz Tem lá o seu vinho Tem lá a sua caipirinha Tem a sua bebida Agora, imagine isso 24 horas por dia 30 dias por mês, entendeu? Então, a pessoa Se ela não tiver cuidado Se ela não for bem pé no chão Ela vicia mesmo, né? E aí, pra aguentar o vício Você junta com a droga, né? Porque a cocaína Ela é uma das principais drogas Usadas hoje Pra quem Quer ficar acordado Bastante tempo E quer se manter de pé Dentro de um... De qualquer tipo de trabalho Ou que seja uma balada Ou que seja em qualquer Ambiente social E ela se popularizou demais, né, Fátima? É Então, hoje em dia A gente tem... Eu fico espantada com isso Com o fato de ser tão fácil Hoje você se viciar Dentro de uma coisa Que antigamente era caro Não era todo mundo Que podia ter Então se viciava em drogas menores Mas dentro da cozinha Essas drogas é... Você viu ele até falando Sobre o crack, né? Que ele era crack e cocaína, né? E a bebida E mulher, né? Exatamente Então tudo muito fácil Que é tudo que hoje Uma estrela, né? Seja do cinema Seja, né? Da gastronomia Ou que seja em qualquer Tipo de trabalho Que tenha o reconhecimento Né? É... Tem É E assim Uma coisa também Que eu percebi dele E a gente percebe Quando tem personagens Que são chefes De cozinha A arrogância É uma característica forte Nos chefes, Sandra? Olha, você sabe Fátima, lidar com pessoas Requer algum tipo de... Você viu quando ele vai fazer A entrevista com o menino? Né? Tem um menino que ele acha Que ele é um... Né? Que ele falou assim Não, ele... Esse tem personalidade Esse a gente vai conseguir Você vai ser muito bom E aí ele vai fazer A entrevista com o menino E o menino começa A... A elogiar ele Ele fala Não, né? Não é assim que você tem que tratar Ele já vai dando umas patadas Já vai dando, né? É... Com agressões verbais E vai tratando aquele menino Ele fala Você tem que ser duro assim Né? Eu falo que dentro da cozinha Eu... Eu vou... Eu vou ser um pouquinho Má agora No que eu vou dizer, né? Talvez eu seja até criticada por isso Mas muita gente marginalizou a cozinha Durante muito tempo Entendeu? Porque eu era Né? Pessoas que não... Né? Que vinham de outros estados E chegava sem emprego Não sabia fazer nada Não era valorizado Então, pra fazer nada Vai cozinhar Você entendeu? Não sabe fazer nada Vai cozinhar E outra coisa também Não tinha qualificação nenhuma E ia lavar prato De repente, essa pessoa Né? O chefe precisava Quantas vezes não aconteceu comigo? Né? De você precisar Faltou um cozinheiro Você pegar a pessoa que tá na pifa Falar, ó Frita esse bife aqui Frita esse ovo A pessoa já achar que ela era um cozinheiro Entendeu? Só porque fritou ovo e o bife, né? Sem qualificação nenhuma Então, eu falo que isso era muito marginalizado Dentro da cozinha E pra você lidar com pessoas Que tem o mesmo A mesma personalidade que você É complicado Então, eu não julgo o fato dele ser arrogante Assim, porque muitas vezes já me chamaram de arrogante Né? Muitas vezes eu lidei com isso Por ser uma pessoa que eu tenho que tomar decisões E tem que ser rápido Você tem 500 pessoas pra servir Você tem mil pessoas pra servir Se você não tiver voz de comando Você não faz Você não vira Né? Muitos senhores de grandes empresas Hoje, né? Você tem que trabalhar com inteligência emocional, né? É Eu, quando eu comecei a fazer coaching Né? Que foi pela Por uma grande empresa que eu trabalhei Eu tive que fazer coaching Entendeu? Pra aprender a lidar com A carga de responsabilidade E aquelas reuniões que, assim Não era, né? Pouco dinheiro Era milhões e milhões Que você tinha que faturar Pra poder dar retorno pra empresa, né? Então, você acaba tendo Desenvolvendo ali uma Personalidade difícil, né? E eu vi muito isso E várias vezes as pessoas falavam pra mim Olha, menos, né? Desce do pedestal Porque, né? Tá subindo demais Então, é verdade Porque você lida com uma Com uma carga emocional muito forte Ter inteligência emocional Pra lidar sob pressão É muito complicado Né? Eu lembro de um De um Um livro que eu li É como É... De Philip Coulter Que ele falava sobre Como você pode ganhar amigos, né? Como você pode trabalhar E ganhar amigos Uma coisa assim O nome do livro, né? Conquistar pessoas, né? É... Foi o primeiro livro que eu li Porque você tem que ter essa inteligência Pra você ter uma equipe E você viu que ele só conseguiu A terceira estrela Michelin dele Porque ele formou uma equipe Onde todo mundo Era meu próximo comentário Que eu ia falar pra você A importância Porque esse filme mostra A importância de uma boa equipe Que um chefe Sem uma boa equipe Ele não é nada Exatamente E você só consegue Uma boa equipe Trazendo as pessoas Para junto de você Sim Né? E não desagregando É como um time de futebol Você tem 12 no campo Você não vai marcar gol sozinho, né? Então é a mesma É a mesma primícia Dentro de uma cozinha Você não faz nada sozinho Né? Se você não tiver um prato lavado A pessoa da pia O Stuart que tá ali Lavando um prato Não te mandar o prato Como é que você vai fazer, né? Ela realmente é uma equipe Que tem que trabalhar Sempre unida E ele só conseguiu Essa equipe Justamente porque Ele desceu do pedestal Ele falou Não, eu preciso melhorar Eu preciso fazer terapia, né? E ele foi buscar Essa ajuda E essa terapia Pra ele poder É Né? Conseguir Esse objetivo Que era o objetivo dele Era ter o reconhecimento Que ele perdeu Por causa de tantas coisas Coisas ruins Que ele fez na vida, né? E aí? Que analogia você faz Desse filme Com a sua vida Com a sua carreira? Ah, eu faço Olha, eu só não usei droga Mas a cópia Acho que eu já fui um pouco, sabe? Mas eu falo Que é muito complicado Porque você trabalhar 24 horas 26 horas Dormir duas horas Por dia Por noite E a responsabilidade Que você tem Te deixa muito Te deixa Te torna uma pessoa Muito dura E muito difícil E também A responsabilidade Que você tem Né? Pra poder Todos os dias Né? Estar Bem Estar Tá servindo alguém Não é fácil Então Eu já lidei muito Com chefes, né? Que eu lembro De uma situação Que foi quando eu falei Puxa vida A gente tem que realmente mudar Eu fui ajudar o chefe Numa aula Numa feira de gastronomia Né? Que acontecia em São Paulo Todo ano E ele tacou uma frigideira Numa pessoa Meu Deus Na nossa frente Entendeu? E é um famoso Érrimo da televisão Então assim Machucou a pessoa E aí você fala Meu Sabe? Você leva aquele choque Você fala Meu Deus, né? Quantas vezes eu não tive vontade De fazer isso, né? De sair batendo nas paredes Por causa de um erro E a pessoa não se controlar Entendeu? Então isso a gente lida O tempo todo E realmente A cozinha é Pegando fogo mesmo E às vezes até na gente Então a gente tem que Tomar muito cuidado com isso E eu faço Essa analogia comigo mesmo Porque a gente Tem que parar E analisar bem O nosso comportamento Muitas vezes Porque não é fácil E que receita Você escolheu aí Pra nós Nesse filme? Com certeza Eu não vou falar Do alibut Que é o peixe Que ele usa, né? Que ele faz a moça Cozinhar ali Cinquenta mil vezes Aquele alibut No Né? Em baixa temperatura Né? É Pra até chegar O peixe perfeito E eu vou dar uma receita Pra você de namorado Que eu fiz esses dias Lá no programa Da Goz Que é Delicioso Eu adoro namorado Eu acho que é um peixe Muito gostoso Não é delicado? Fátima Ele é delicado E ao mesmo tempo Ele tem uma carne firme Entendeu? Então o que que eu faço? Eu pego um filé De namorado Eu tempero ele Com sal Pimenta branca Limão siciliano Tá? Pouco limão siciliano Não vamos colocar muito E azeite Coloco uns dentes De alhos inteiros Dentro da travessa Forro a travessa Com cebola Em fatia Pra não grudar Tá? Então você forra a travessa Com cebolas Em fatia Ah, você põe uma cama De cebola Uma cama de cebola Coloco o namorado Em cima Deixo ele temperadinho Com todo sal Pimenta Limão Pimenta do reino branca Como eu falei pra você E uns dentes de alho Levo pro forno Agora eu vou te contar O segredo Do melhor molho Do mundo Porque eu falo Que o peixe Ele é muito delicado Mas esse molho Vai mudar a vida De muita gente Você gosta de uva passa? Gosto Amo uva passa Então olha Uva passa Alho Suco de limão Pimenta Páprica picante Pimenta Do reino moída Você vai colocar Molho inglês Molho de tomate Vai refogar No azeite E vai deixar fervendo Refoga tudo isso Você vai refogar Eu vou te dar aqui A receita bonitinha Entra lá gente Que eu vou explicar O modo de preparo Os ingredientes básicos São esses Vai refogar no azeite O alho A cebola Vai colocar O tomate Vai colocar As uvas passas E todos os outros temperos Inclusive Ai tem que ter Fátima Coentro Picadinho Meu Deus do céu No finalzinho Tá Mas esse daqui Eu duvido Eu vou fazer pra você E você vai adorar Porque é o molho Eu descobri Que o segredo Do coentro É saber usar Porque tem prato Que você come Que só tem o gosto Do coentro É não Esse molho Ele fica perfeito Na hora que você tira O namorado Do forno Que eu falo assim Gente Quanto tempo Mais ou menos Dezoito minutos A vinte No fogo Centio e oitenta graus No forno Centio e oitenta graus Passou disso Ele já vai Ressecar Tá bom Então você vai tirar Ele vai juntar Aquela água em cima Quando ele começar A soltar Aquelas Aquela aguinha branca Que fica em cima do peixe Você já tira na hora Tá Você coloca esse molho E eu sempre gosto De usar De servir esse molho Acompanhado de uma coisa Que é Um purê De banana da terra Nossa senhora Ai meu Deus Agora você imagina Um purê de banana da terra verde Fica divino Com esse molho De uva passa Olha É inesquecível Eu vou dar a receita Para você E peço Para o Rui Que é uma pessoa Que ama cozinhar Fazer esse molho Você vai ver Ele vai conquistar Para o resto da vida O coração de todo mundo Gente Lembrando que essa receita Vai estar passo a passo No blog do Temperos No portal JJ Dá para você acompanhar Que já fiquei com água na boca Para comer essa receita Eu vou te mandar já É E que temperos você descobriu Nesse filme Gente Para mim é um Para mim é pimenta 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 Para mim são todas as pimentas Poblanos do mundo Porque é bem isso Ele é uma pessoa Que eu falo Que ele tem O calor Porque pegando fogo Que eu falo Que é o calor da pimenta E de temperamento mesmo Da pessoa ser uma pessoa Extremamente Intensa Intensa Marcante E Para mim Eu acho que a pimenta Eu sempre coloco pimenta Um pouquinho em tudo Então Não na dose errada Porque senão você mata um prato Nós não estamos aqui no México Mas Eu falo que pimenta Na dose certinha Ela ressalta Ela transforma E como ele teve que transformar A vida dele Eu falo que a pimenta ali É o ingrediente Principal nesse filme Que delícia Então Não se esqueça A receita completa Está no blog do Temperos No portal JJ Siga nossas redes sociais Nós estamos no Youtube No Spotify Acompanhe no Instagram Para você poder saber Sempre qual o filme Qual a receita E siga a rede social Da Sandra também Isso mesmo gente Estou convidando vocês Para Entrar lá no meu perfil No Instagram Que é o Arroba Sandra Underline Romancine Deixe os seus comentários Façam lá as suas Críticas construtivas Sempre é bom E se fizer o prato Manda uma foto Para a gente Nossa Vou amar Vou postar Nas nossas redes sociais Exatamente Até a próxima semana Gente Um beijão para vocês Até lá E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri